Olá, pessoal. Esse é o Roberto Sadovski. Isabela Boscovi. E nós estamos aqui para falar das indicações ao Oscar 2024. Cerimônia vai ser em 10 de março, correto? Isso, exatamente. Muito bem. Roberto, vamos começar pelo óbvio, indicados a melhor filme. Claro. American Fiction, o primeiro da lista, não tem distribuição aqui. Não tem data. Não tem distribuidora aqui. Nada. Não tem data. Então, a gente não viu e a gente não saberia comentar a esse respeito. Mas essa é a nossa única falha, eu acho. Por enquanto, eu acho que é a falha de todo mundo. É a falha de todo mundo. Todo mundo que escreve sobre cinema está... Enfim. Anatomia de uma queda, da francesa Justine Trié. Sim. Está indicado a cinco Oscars, inclusive melhor direção, melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz. E ganhou a palma de ouro em Cannes, o que é uma força tremenda para um filme. Sim. Barbie, que não só é a primeira produção dirigida por uma mulher a cruzar a barreira do bilhão de dólares na bilheteria, como foi também a maior bilheteria de 2023 com quase um bilhão e meio de dólares. E um fenômeno absurdo. Um fenômeno pop, né? Um fenômeno cordeirosa total. Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, que já esteve ali, pau a pau, no páreo, mas que perdeu o fôlego ultimamente. Eu acho que tem um motivo grande para ele perder mais o fôlego no Oscar. A gente fala já disso também. Já, já falamos. Maestro, que é aquele filme que a gente chama de Oscar Bait, isca de Oscar, quer dizer assim, olha como eu sou legal, olha como eu sou bom, eu mereço o Oscar. E deu certo, né? Quem não chora, não ama pelo jeito. O Harley Cooper usou chocolate como isca e colou. Colou. A gente acha que ele não devia estar nessa lista, né, Roberto? Mas paciência. Oppenheimer, que nesse momento é disparado, o favorito. São três indicações, é um filmão hollywoodiano, com aqueles predicados que a gente gosta nos filmões, né? É um sucesso de público, é um sucesso de realização também. E eu acho que ele está bem posicionado aí, com todo louvor possível. O Chris Nolan quase chega lá várias vezes, né? E quem sabe esse é o ano dele. Eu acho que é, mas vamos embora. A gente chega falando disso. Vidas Passadas, um filme lindo, um filme de estreia na direção. Sim. Pobres Criaturas, do Iorgos Lantimos. Isso. Que se deu muito bem com A Favorita, uns poucos anos atrás. Os Rejeitados. Que é uma delícia de filme do Alexander Payne. Um charme de filme, uma coisa linda de assistir. E A Zona de Interesse, que é baseado num livro excepcional, do Martin Ames. Um dos grandes livros de ficção das, sei lá, duas últimas décadas. É isso. Então, Oppenheimer, assim, disparado na frente, né? Eu acho que esse ano é o ano do Nolan mesmo. E não porque o Nolan precise do Oscar para consolidar sua carreira, mas eu acho que... Acho que ele gostaria de... Mas eu acho que ele está muito empolgado com a possibilidade. E tudo caminha a favor, né? Porque existe um reconhecimento de público em cima de Oppenheimer. Existe um reconhecimento dos pares dele, da qualidade de Oppenheimer. Foi um filme também muito bem sucedido no mundo. Quase um bilhão. Acredito eu que vai chegar a um bilhão porque está sendo relançado em IMAX nessa semana em vários países do mundo. E é um filmaço, né? É aquele tipo de superprodução do cinema que antigamente a gente falava, esse é um filme que ganha o Oscar com peso. Que merece e que a gente vai lembrar nos anos vindouros que é um filme que ganhou esse prêmio. E eu acho também, a gente estava comentando antes de começar a gravar, que a Academia não está querendo outro parasita da vida, não, né? Eles, acho que eles estão assim, é, nós pagamos pela festa, nós americanos, a gente quer ganhar o Oscar, né? Pelo que a gente pagou. Então, eles limitaram bastante a repercussão das produções internacionais esse ano, né? Eles concentraram tudo ali em zona de interesse e em anatomia de uma queda, né? E a gente estava falando que o Oscar esse ano está conservador, né? Ele puxou o freio em um monte de outros filmes também que potencialmente poderiam polemizar em alguma coisa, que ficou meio tudo de lado. Então, estão indo muito pelo certo esse ano. É verdade, é verdade. Estão querendo evitar trollagem, né? É isso, é isso. Querendo evitar o hate, eu acho. O que nos leva ao prêmio de direção, os indicados de direção. Christopher Nolan por Oppenheimer, nesse momento, na frente. Nesse momento, o favorito. Muita coisa pode acontecer, surpresas são um dos pratos favoritos da academia, ela gosta de servi-los, né? E o dia da cerimônia, mas, por enquanto, é ele que está na frente. O Oscar é flutuante, né? A gente não sabe como é que vai estar o Twitter nas próximas semanas, nem o TikTok, então. É, e eles estão votando cada vez mais pelo Twitter e pelo TikTok. O Jonathan Glazer por A Zona de Interesse, A Justine Trier, francesa, por Anatomia de uma Queda. O Martin Scorsese por Assassinos da Lua das Flores. E o Yorgos Lantimos por Pobres Criaturas. Uma coisa que é interessante é que, entre os dez indicados a melhor filme, a gente tem três filmes dirigidos por mulheres, né? A Céline Song por Vidas Passadas. Justine Trier por A Zona de Interesse. E a Greta Gerwig por Barbie. E, no entanto, só uma delas chegou aqui na lista final do prêmio de direção. Eu, pessoalmente, sinto muita falta da Céline Song nessa lista, porque é um trabalho delicadíssimo de direção. E, ao mesmo tempo, super deliberado. O filme parece etéreo, fluido, plácido. E, no entanto, aquilo é tudo milimetricamente calculado. E é um filme visualmente complexo também. Ela conta muito a história. Às vezes, sim, usar diálogo. Às vezes, usando situações e momentos dos dois protagonistas, que é difícil você lidar com toda aquela complexidade ali. Exatamente. E não estou pedindo cota, nada disso, não. Mas, assim, eu acho que já gerou um certo mal-estar isso hoje, né? Quando as indicações saíram, puxa de novo uma lista quase que só... Se a Grita ficar muito forte, o mal-estar ficar forte, o Christopher Nolan pode vir a morrer na praia de novo e perder para a Justine Trier. Que, aliás, faz um trabalho ultra complexo na direção de Anatomia de uma Queda. Outro filme também difícil de... Outro filme difícil. Um filme com um roteiro extremamente sofisticado e complicado e uma montagem, que também está indicada ao Oscar, extremamente interessante. na maneira como ela conduz você e, ao mesmo tempo, outras vezes desorienta você. Ela parece simples, né? Parece direta a montagem. Se a gente fala assim, ah, é um filme de tribunal. É, mas não é. Não é só. Ele vai muito além disso porque ele tem muita coisa escrita nas entrelinhas e é o trabalho da Justine Trier que faz com que isso ganhe vida no filme. Exatamente. É difícil fazer isso. É curioso que, fazendo um paralelo dos dois filmes que a Academia achou por bem colocar luz, os dois filmes estrangeiros desse ano, que são Anatomia de uma Queda e A Zona de Interesse, A Zona de Interesse indicado a melhor filme. Também é a melhor filme internacional. É a melhor filme internacional. Mas Anatomia de uma Queda, não. Porque a França tinha indicado o sabor das coisas, que acabou fora da lista final. Então, alguém vai perder o emprego no comitê francês do Oscar. Alguém vai levar uma bronca. Alguém vai levar uma bronca. Quando um filme ganha, A Palma de Ouro em Cannes, e um filme francês ganha no Festival da França, é para o pessoal se ligar, né? Por favor, né? É meio complicado. Vamos falar de melhor ator? Melhor ator. Melhor ator. Temos o Bradley Cooper, por Maestro, Kylian Murphy, por Oppenheimer, Coleman Domingo, por Resting, um filme que está na Netflix, Jeffrey Wright, sempre um grande ator, por American Fiction, que a gente não pode comentar em específico o trabalho dele, porque não vimos, e o trabalho também, mãe, ele maravilhoso do Paul Giamari em Os Rejeitados. Você estava falando um pouco do Coleman Domingo antes da gente gravar, né? O Coleman Domingo é um ator fabuloso, que está crescendo muito de maneira orgânica, é pelo trabalho dele mesmo, e eu acho que ele é o azarão aqui, eu acho que dificilmente ele levaria, mas é bom para dar visibilidade para ele. É um holofote, né? É um holofote, porque isso contribui muito para um ator ganhar outras possibilidades, e ele é um cara que sempre tira o melhor que há para tirar de qualquer papel que ele receba. Então, ele realmente merece todas as oportunidades que venham pelo caminho dele, né? Bradley Cooper, eu pessoalmente acho que não deveria estar nessa lista. É, eu acho que o Maestro está com indicação demais, inclusive, né? Está, está com excesso de... É o que eu falei, chorou, mamou, né? Chega, distribuiu o chocolatinho, falou, eu acho um filme confuso na estrutura dele, eu acho o texto dele confuso, e está indicado a melhor roteiro original, o que eu não entendo essa indicação para a Maestro. Ele é um dos pontos mais falhos do filme, mais em que as deficiências dele aparecem mais, é o roteiro, né? Então, e o Bradley Cooper conseguiu aí, na campanha dele, ser indicado a melhor ator, e eu acho o Bradley Cooper um grande ator. Sim, eu também. E eu acho que ele não precisa provar nada a ninguém a essa altura, mas parece que ele quer, né? Ele tem essa necessidade de ter um Oscar para dizer, olha só como eu consegui. Não é o caso de Maestro. Acho que aí ele tentou demais, às vezes eu achava que ele ia olhar para a câmera, sabe? Tipo, ei, olha para mim, eu estou interpretando legal aqui. É, é. Eu tive essa sensação também. É uma performance um pouco exibida. É um pouco exibida. É. Favorito total era o Kylian Murphy. Sim. De certa forma, continua sendo, só que o Paul de Amari, né? Daí chegou os rejeitados no cinema. Pois é. E o Paul de Amari entrou com força aí nessa corrida também, né? São dois papéis difíceis, com atores fazendo, assim, o melhor trabalho que eles já fizeram. O Kylian Murphy, ele deixa o Oppenheimer de uma forma meio assombrada, né? Tem uma qualidade nele, no olhar do Kylian Murphy, que a gente fala, esse cara sabe o que ele está fazendo, e é um horror isso. E a gente meio que sente com ele isso. Só que o Paul de Amari, ele tem um papel igualmente difícil, só que ele humaniza tanto esse personagem, que na mão de um ator menor, seria o cara rabugento do coração de ouro, né? Que a gente já viu um milhão de vezes. Mas o Paul de Amari, ele tem camadas que são muito sutis, e que a gente se entrega ao personagem quando a gente vê o filme. O Paul de Amari é um ator muito preparado e muito inteligente, excepcionalmente inteligente, pessoa inteligente, né? E ele é um ator muito irônico também, né? Ele trabalha todas as zonas cinzentas do personagem sempre na forma de uma ironia, assim, da parte dele com o personagem, né? Ele cria ali um jogo que é muito rico, na maneira como ele aborda um personagem. Então, é uma satisfação ver isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Kylian Murphy é um monstro, no melhor sentido possível da palavra. Eu acho interessante, porque, assim, se você olha todas as fotos do Robert Oppenheimer, o verdadeiro, ele tem um daqueles olhares que atravessam a pessoa. Eu acho que é uma pessoa muito assombrada mesmo, muito atormentada pelo que ele fez, né? E o Kylian Murphy tem essa propriedade também. O Kylian Murphy tem os olhos mais impressionantes, né? A maneira como é transparente, como é profundo o olhar dele. E, nessa temporada de premiações, eu gosto do olhar de eu queria estar em qualquer lugar menos aqui. É sim. Ele detesta o tapete vermelho. Não é, não é da balada. Não. Ele detesta esse arroz de festa. Eu acho legal o modo como o Downey e a Emily Blunt meio que trazem isso para ele com um certo bom humor. Eu digo, Kylian, você não vai sair dessa. Você vai ficar aqui com a gente. Vai ter que estar aí. Melhor atriz. Vamos lá. Annette Bening, por Nayat. Carrie Mulligan, por Maestro. Sim. Emma Stone, por Pobres Criaturas. Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores. Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda. Isso. É assim, quase perfeita a lista, com uma exceção. Uma exceção. Nayat é um filme que está na Netflix e eu acho a Annette Bening monumental em tudo. Nunca achei que ela fosse capaz de errar. Eu acho ela uma dessas atrizes que sempre surpreendem você. Dessa vez, aconteceu o que eu nunca esperaria. Ela me surpreendeu do jeito errado. Negativamente. Negativamente. Não é um bom desempenho, de maneira nenhuma. É que a Annette Bening, e todo mundo adora a Annette Bening, com razão. Então, acho que, ah, está aí, está de boa. A Annette Bening tem que ir para a lista. Mas são erros que ela mesma comete. São erros de julgamento dela como artista. E decisões criativas que ela toma que deixam o filme menor. Já não é essas coisas todas o filme. Não, não é nada disso, não. Não, aliás, é bem ok. Mas a Jodie Foster está indicada por Nayad como atriz coadjuvante. E aí eu apoio, porque, assim, o que tornou para mim tolerável chegar ao final do filme foi a Jodie Foster. É a Jodie Foster. Grande Jodie. Grande Jodie. Bom, Carey Mulligan é, na verdade, o foco todo de maestro, embora o filme se chame maestro e seja em tese sobre o Leonard Bernstein. Mas, na verdade, o foco do filme está todo no impacto que essa pessoa causa em outra. No caso, a mulher dele, Felícia, interpretada pela Carey Mulligan. E a indicação correta de maestro seria a de melhor atriz. Seria a de melhor atriz, com certeza. Emma Stone, por Pobres Criaturas, ela e o Yorgos Lantimos são uma festa de arrombas. Se descobriram, né? Se descobriram. Se descobriram. E em Favorita ela brilhou. Você estava me dizendo que ele já tem mais um filme de bom. Já, chamado Kinds of Kindness, que deve ser o filme do ano, que eles filmaram junto com Pobres Criaturas. Sabe-se lá como, mas eles fizeram isso. A Sandra Hiller, outra dessas atrizes de uma inteligência notável, né? Está também em zona de interesse. Sim. Mas está indicada aqui pelo desempenho ultracomplexo dela em Anatomia de Maqueda. Olha, eu não conheço muitas atrizes que fossem capazes de dar conta de tudo que tem dentro desse personagem. E é uma abordagem, ao mesmo tempo, super intelectual a dela, do personagem, mas que deixa você com o coração na boca o tempo todo. E por ser intelectual, o momento que ela é mais visceral, que ela é mais emocional, surpreende, né? A gente não sabe de onde vem aquilo. Ela é muito imprevisível, a personagem, né? Ao mesmo tempo, a Sandra Hiller nunca perde o fio da meada dela. Jamais. Ela é imprevisível para a gente, mas não para ela mesma, de maneira nenhuma. E a Lily Gladstone é o centro neural, ou o coração de assassinos da Lua das Flores. Tentaram indicar ela como atriz coadjuvante, ela fincou o pé no chão, falou de maneira nenhuma e estava muito certa. Não faz sentido nenhum, né? Não é coadjuvante. Não, se alguém é coadjuvante, assim, jamais vou diminuir o trabalho do Leonardo DiCaprio, que está ótimo no filme, do De Niro, que está ótimo no filme, mas ela, junto com os dois, às vezes ela mastiga os dois e fala, eu comando a cena. Não, ela é. E é engraçado que o Scorsese percebeu isso e falou, o filme é sobre ela, o filme é sobre essa mulher. E é a primeira atriz, o primeiro ator, não importa, é o primeiro intérprete nativo americano, indígena americano, a ser indicado a um prêmio. Então, é um Oscar. Então, tem um significado um bocado grande. Ela vai ser a primeira atriz a ganhar um Oscar também. Eu também acho que ela vai ser a atriz a ganhar. E olha, eu acho que está perfeitamente certo. Certíssimo. Ela me hipnotizou durante o filme, eu vi ela em outros trabalhos desde então e não é acaso. Não é porque ela está sendo dirigida pelo Scorsese, é porque ela é um fenômeno mesmo. Ela é boa, ela é boa. Muito bem, ator coadjuvante. Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas, sempre um grande ator. Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores, está muito bem no filme. Melhor do que ele está em muito tempo. Está uma pessoa cavilosa, escorregadia e que ao mesmo tempo posa de afável, de bem-intencionado e não tem nenhum remorso. Zero. Isso que é mais assustador no personagem, que ele faz o que ele faz como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele tivesse direito de estar fazendo tudo aquilo. Tipo, não é... Não, não incomoda ele em nada. Nada. Por que não, né? É isso. Eu posso. O Sterling K. Brown também, ele sempre um grande ator. Por American Fiction, não podemos comentar em particular esse trabalho, porque não vimos. O Ryan Gosling, que deu um show em Barbie, olha, só pelo número musical dele, só pelo I'm Just Can. Se você olha as cenas de bastidores, a Greta Gerwig, a diretora, não acredita no que ela está vendo enquanto ela está filmando aquele número. É incrível o que o Ryan Gosling faz e a maneira como ele desenvolve o Ken, né? Que algumas pessoas interpretam, eu acho que erroneamente, como um tonto, um idiota. Ele é um ingênuo, como a própria Barbie é. Mas o Ryan Gosling faz dele um homem que eu poderia respeitar. Depois que ele passa aquela fase dele de patriarcado e tudo mais, é que ele é meio confuso. Ele acha que o patriarcado tem a ver com cavalos, né? Ele gosta de cavalos. É engraçado que eu imagino o Ryan Gosling vendo o roteiro e entendendo isso, sabe? Tipo, aqui eu posso morder e dar o meu show. Eu achei incrível o trabalho dele. E o favoritíssimo é o Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Eu acho curioso, Isabela, que a gente acompanha um monte de gente que gosta de cinema e que fala sobre cinema. E as pessoas têm um hábito errado, ao meu ver, de menosprezar o Downey. De falar, ah, ele faz o Tony Stark em tudo, ele é isso. Então eu penso, essas pessoas assistiram um pouco os filmes do Downey, né? Ou assistiram só os filmes da Marvel dele, porque o Downey, ele sempre teve uma profundidade dramática muito maior, né? Ele foi indicado por Chaplin, na época que ele era um ator mega problemático, né? Uma pessoa mega problemática. Foi indicado depois por Trovão Tropical, quando ele estava saindo dessa fase e entrando na fase Homem de Ferro dele. E ele passou essa década nutrindo e talvez se curando também como pessoa. E eu acho que o Oppenheimer abre uma nova fase artística para ele, em que ele está muito em paz com ele mesmo. Então eu acho que é a performance com mais nuance dele, a mais bem pensada, a mais inteligente e talvez a mais impactante. Porque é um homem que se julga bom, né? Que nunca teve a ocasião de testar se ele é bom ou não. E quando essa ocasião surge, né? Com, na disputa de ego dele com o Oppenheimer, o Oppenheimer não está nem ligando para ele, né? Não. Só ele está na disputa, né? Mas assim, ele, sabe que ele é uma pessoa fraca, que ele é uma pessoa invejosa, né? Ele descobre essas coisas nele e é um personagem bem, bem interessante mesmo. Bem difícil também. Bem difícil. Melhor atriz coadjuvante. Temos a América Ferreira por Barbie. Essa foi a grande surpresa das indicações dessa categoria. Ninguém estava prevendo. Go, girl! A Divine Joy Randolph. Maravilhosa! O nome mais adequado de uma pessoa. Olha, Divine Joy quer dizer alegria divina. Quando ela nasceu, alguém olhou e acertou mesmo. Porque ela é maravilhosa. Por Os Rejeitados. Sim. Em que ela faz um papel muito mais discreto, quieto, contido do que tem sido comum na carreira dela. Sim. E faz maravilhosamente. A Daniel Brooks por A Cor Púrpura, que nós ainda não vimos, né? É, e eu acho que ninguém da academia também, porque foi um filme basicamente esquecido pelo Oscar. E, bom, a performance dela tem sido a mais elogiada, né? Do elenco. A Emily Blunt por Oppenheimer e a Jodie Foster, a Salvadora de Nayad. Eu acho que ela vai ficar com o título de Salvadora de Nayad, mas ela não vai ganhar um terceiro Oscar. Não é dessa vez. Eu acho que não. Em quem você aposta? Na alegria divina. Eu também aposto na alegria divina. Se vocês querem colocar grana no seu bolão do Oscar, esse é 100% garantido. Olha, isso eu nunca falo, Roberto, porque daí as pessoas vão ouvir te cobrar. Já pensou que era? Podem cobrar, isso é 100% garantido. Olha só. Eu não sou de colocar grana em nada. 90%? 90%. Mas, assim, a minha aposta teórica, sem nenhuma grana envolvida, é na Divine Joy mesmo. Mas se vocês ganharem, eu passo meu Pix, tá? Tá valendo. Roberto, agora falta a gente falar de filme internacional? Conta o tempo. Ah, sim, a gente tem que contar o tempo aqui, porque senão o cartão vence e a gente fica na mão. Tá 24 minutos, é isso? Isso, não, estamos na hora aqui. Faltam cinco, é, 24 minutos, é mais ou menos isso. 24 minutos, muito bem. Você quer parar e a gente vai? Não, vamos continuar, vamos continuar. Guilherme, é com você. Filme internacional, vamos lá. Nós temos... Nós temos a zona de interesse, de novo. Anatomia de uma queda. Anatomia de uma queda. Nós temos... Tem um filme que está concorrendo, que é a Isabela está 100% apaixonada, dirigido pelo Vin Vanders, mas é uma produção japonesa. Dias Perfeitos, que é um filme também, que é o trabalho mais lindo do Vin Vanders em muito tempo. Acho que eu ombrei ali com os grandes dele. Eu estou apaixonada pelo filme. A Sociedade da Neve. Que eu adoro esse filme. Pela Espanha, né? Do Juan Antonio Baiona. The Teacher's Lounge, ou a Sala dos Professores, pela Alemanha. Isso. Um filme que nós não tivemos oportunidade de ver. E um filme que eu estou tentando ver de qualquer maneira, onde seja, por meios legais, é óbvio, mas... E o Capitano, que é o italiano, que é tudo que me dizem até agora de quem viu fora o filme, onde ele já foi lançado, é que é maravilhoso também. Você acha que nessa categoria a zona de interesse está muito na frente dos outros? Eu acho. Mas é difícil prever filme internacional. É bem difícil. Essa é uma daquelas categorias em que a gente tem que ficar ali acompanhando a movimentação para fazer uma aposta mais segura. É uma coisa que só dá para fazer, eu acho, na semana anterior mesmo. No meu coração é a Sociedade da Neve, que eu vi duas vezes já e eu acho um filme tão... Além de ser tecnicamente perfeito, é um filme que pega um assunto muito complicado, né? De um evento histórico, desses eventos históricos que marcam a humanidade mesmo, né? Uma coisa pesada. E o Bayona filma com uma delicadeza que eu nem imaginava que ele pudesse recuperar. Porque ele tem isso em O Impossível, né? E tem isso em A Monster Calls, né? O Sete Minutos para a Meia Noite. Sim. E depois ele fez um dos Jurassic World que eu falei, bom, rendeu-se e eu não sei se ele tem isso de novo nele. Mas eu acho que tem uma delicadeza dele também no... No Jurassic dele, né? No Jurassic dele. Eu acho que tem. O que eu acho muito interessante, assim, eu acho que tem certas histórias, você pode ter a versão americana. Vivos é um filme legal. Sim, do Frank Marshall. Mas eu acho que é uma dessas histórias que também tem que ser contadas de alguma maneira pelas pessoas que falam aquela língua e que conhecem o lugar de onde elas saíram, né? A maneira como elas se relacionavam. Então, eu acho importante ter isso. Mas eu vou dizer, não tendo visto o The Teacher's Lounge e não tendo visto... Qual o outro que eu me engano? Ele e o Capitano. E o Capitano. E o Capitano. Do que eu vi neste momento, Dias Perfeitos, do Wim Wenders, ainda é... O seu favorito. O meu favorito. É. Eu estou muito apaixonada por ele. Ela está falando desse filme desde a hora que eu cheguei aqui para gravar. Fato. É fato. É que eu vi o filme ontem para entrevistar hoje o Wim Wenders, o que foi muito legal. Olha que legal. Mas eu estou completamente assim... Ah, que filme lindo. E, finalmente, a última categoria que estamos falando aqui... Desenho animado. Animação. Melhor animação. Melhor animação. E essa está uma lista muito mais interessante do que costuma ser. E é engraçado porque eu acho que ela foi crescendo. Quando estreou Homem-Aranha, Através do Aranha Averso, foi aquela coisa. Esse é o filme que vai ganhar o Oscar de animação ano que vem. Talvez ainda seja. Mas a concorrência chegou não para brigar, mas para agregar. É. Eu acho que eu estava há muitos anos sentindo falta de uma lista de indicados em animação que tivesse não só a variedade, mas a variedade de estilos, de abordagens, de compreensões do que é animação, como tem a desse ano. Em que a gente tem Elementos, da Pixar. Ok. Nimona, um filme que eu acho muito, muito legal. Que está na Netflix. Que está na Netflix. Isso. Meu Amigo Robô, que é lindo. Francês. Francês. Dirigido por... Não, não. É França e Espanha. Tá. Ele é dirigido por um espanhol. Homem-Aranha Através do Aranha Averso. E o Menino e a Garça. Do Rayal Miyazaki. Do Rayal Miyazaki, que dez anos depois de lançar o último filme dele e dizer que estava aposentado, saiu da aposentadoria e voltou. E eu estou doida para ver o Menino e a Garça. A gente vê em breve, né? No começo. A gente vê em breve. Ele estreia em 22 de fevereiro aqui no Brasil. Então, um pouquinho antes disso, a gente está assistindo o Menino e a Garça. Exatamente. Mas o que eu acho é assim, países diversos, produtoras diversas, Técnicas diversas. Técnicas diversas e usos diversos, usos narrativos muito diversos da animação. Temas muito diferentes entre si, visões diferentes entre si do que é um tema que cabe numa animação e de onde ela pode chegar em desenvolver esse tema. Porque tem uma coisa que tem me incomodado na animação, mainstream principalmente, é que tudo parece muito igual. O design parece... Você vê um filme da Pixar, você vê um filme da Disney, você vê um filme da Dreamworks e parece que são os mesmos atores animados que eles estão mudando. Então, tem um elemento meio de preguiça como público de assistir esses filmes. E eu acho que quando Homem-Aranha no Aranha Averso, o primeiro, estreou, meio que deu uma chacoalhada nisso, falou, olha, a gente precisa de coisas diferentes aqui. Então, o único representante dessa coisa mais tradicional é o Elementos, da Pixar, que é um filme bonito, sim, é um filme ok, mas ele não tem aquela qualidade que antigamente a gente via um filme da Pixar e falava, é um dos filmes do ano pra mim. Ele não desbrava algum território como esses outros desbravam. Exatamente, ele é conservador nesse sentido. Muito bonitinho, mas é bem inho, é bem inho. É, todos esses outros filmes avançam por algum território diferente, né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz com essa lista, achei muito bacana. Pra quem você torce, a gente, você não viu tudo ainda, né? Eu não vi tudo ainda. Eu acho que Homem-Aranha, Através do Aniversário, é uma obra-prima, é um filme complexo de ser feito, visualmente, narrativamente. Ele é um filme de super-herói, que não é um filme tradicional de super-herói. Não tem aquela coisa, o herói, o vilão e o clímax. É um filme estranho de a gente ver e que não teve conclusão, né? Ele foi pra uma terceira parte que seria lançada esse ano e agora vai ser lançada sabe-se lá quando. Porque a produção é difícil, é difícil e ela é exigente, né? Os animadores são cobrados de um jeito muito absurdo pra entregar o material. Então, a gente não sabe quando esse filme sai. Pois é. E, olha, o Miyazaki já ganhou o Oscar uma vez com o Viagem de Chihiro. Sim. Que filme incrível. Que filme. Porque ele tinha ganhado todos os anos. Pois é. Mas eu tô achando que, apesar de Homem-Aranha Através do Aranha Averso, eu acho que esse ano é do Miyazaki de novo. Miyazaki, porque tem uma sensibilidade. Assim, a gente vive num momento agora porque as pessoas talvez precisem ter um certo alento também na arte. E o Miyazaki tem um jeito de contar histórias que ele é melancólico. ele nem sempre é belíssimo na concepção de você ter uma celebração, de você ter um crescendo, mas ele sempre vai fundo no coração em todos os filmes e de formas muito diferentes. Muito diferentes. Vidas ao Vento, que é um filme biográfico, né? É. Me pegou de um jeito quando eu escrevi. Aí você fala, é a biografia do cara que inventou o avião que o Japão usava como aviões kamikaze, né? E você fala, como você faz disso um filme bonito? Ele fez. Então, todos os filmes dele têm essa qualidade. E o Menino e a Garça é muito isso. É um pós-guerra, que a mãe do protagonista morre na guerra, e a madrasta dele desaparece e ele vai para um mundo de sonho de novo. E eu já estou me perguntando, é real? Está na cabeça dele? E o que o Miyazaki vai mostrar visualmente para a gente para fazer essa jornada? Eu estou entusiasmadíssima para ver. É... Eu adoro... Adoro, né? O pessoal... Quem não? Está meio na cara, né? Está meio na cara. Essas são as categorias que a gente vai comentar hoje, nessa prévia. Não dá para falar de todas as categorias do Oscar, mas a gente volta ao assunto mais adiante, certo? Voltaremos, voltaremos. Muito bem. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Obrigado por me receber de novo. Ah, é um prazer sempre ter você aqui. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. E a gente se vê no próximo vídeo.